Bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso Ninho. Hoje nós vamos com aquele tier list quase de qualidade que a gente sempre tem aqui toda temporada. A Blizzard tá me convidando a trazer conteúdo pra vocês. Se vocês ainda não chamaram os seus amigos, esse aqui é um ótimo vídeo pra você convidar seu amigo pra jogar Overwatch com você. Ele vai ter uma visão geral de todos os personagens. Então deixa o seu like aí, se inscreva nesse vídeo do canal, compartilha e vamos começar o nosso tier list. Lembrando que esse tier list que eu faço geralmente é pra galera que tá abaixo do diamante. Acima do mestre a coisa muda um pouquinho, na verdade muda bastante, mas dá pra você ter uma geral. Eu tento mesclar um pouco do que tá no high elo com o que tá no low elo. Então é só pra gente ter uma noção do que que realmente tá mais fácil de jogar e o que tá mais difícil ou o que não joga, ok? Então vamos lá, vamos começar primeiro. Eu acho que eu vou fazer em ordem alfabética hoje. Vou fazer em ordem alfabética. A Ana vai ficar no nosso tier S, ela sempre tá lá, cara. Raramente ela vem pro A, mas ela vem às vezes. No S porque ela atualmente é a suporte mais completa. Ela consegue manter qualquer um vivo e ainda tem muita habilidade pra atrapalhar o time adversário. Depois nós vamos pegar a Ashe aqui e vamos jogar ela no tier A. A Ashe também é um personagem muito completo, depende bastante da mira e do posicionamento do jogador. Mas aquela granada dela e o Bob viram qualquer fight. Então é só saber o momento e encaixar uma dessas duas habilidades ou as duas e a coisa vai estar a seu favor. Agora vamos de Baptiste e eu poderia colocar ele aqui na B ou na A, eu tô na dúvida. Ele oscila muito entre essas duas, tá? Mas ele tem ali também um burst de cura, tem a imortalidade e funciona muito bem. Porém, por que que eu colocaria ele na B? Porque ele depende muito, mas muito da mira dele e da sua noção de tacar a granada de cura dele. Então ele oscila aqui. Dependendo do elo ele vai ser A, dependendo do elo ele vai ser B. Eu vou deixar ele na B porque ele é um pouco mais difícil de jogar e a gente vê menos ele no low elo. Mas é um personagem incrível. Agora vamos de Bastion. Cara, o Bastion ele é um problema sério. O Bastion eu vou botar ele na B porque ele vale a pena. Em algumas determinadas situações ninguém sabe calderar o Bastion. Você pega ele, segura o dedo e a galera começa a ficar desesperada. O Bastion ele é aquela ferramenta meio que do desespero. E vê se funciona. Não é porque é a ferramenta do desespero que vai funcionar não. Mas em algumas partidas, principalmente nos elos mais baixos, o Bastion funciona muito bem. Mas só pra gente finalizar o baixo aqui, ele poderia ser no C, tá? Quanto mais sobe o elo, mais ele desce aqui. Não sei se deu pra vocês entenderem. É quase isso. A Brigita eu vou colocar aqui no B porque ela é um personagem que no meta atual não funciona tão bem. Dentro de um meta de extrema mobilidade, de muito dano, ela acaba não encaixando. Mas não quer dizer que ela não funciona, tá? Ela em algumas ocasiões vai valer a pena. Principalmente pra parar uma dive caso o seu time opte por uma composição. Em que ela se encaixa. Se você colocar a Brigita numa comp de mobilidade, ela acaba ficando pra trás. Acaba não entrando na batalha. E isso é muito ruim pra ela. Porque ela vai acabar não curando. O nosso Cast aí que agora tá com uma habilidade irada, né? Que meio que quebra a mobilidade dos adversários. Eu vou colocar ele na A porque ele funciona muito bem na grande maioria dos casos. E obviamente depende da sua mira, né? Eu tenho até vontade de botar essa Ashe aqui pra cima. Mas eu vou deixar ela aqui por enquanto. De repente eu mexo até o final. Depois vamos para o Doomfist. Que tá muito presente nesse meta. Porque como eu falei pra vocês, é um meta de muita mobilidade. E aí o Doomfist, né? Com esse recente buff de o punho dele anular não, né? Diminuir o dano de qualquer coisa agora. Não importa o que seja, ele diminui o dano. Então tá bem, bem fortezinho e bem chato de parar ele. Porque não tem tantas habilidades agora pra parar a movimentação do Doom. Depois nós vamos ter a D.Va aqui. Eu vou colocar ela no Tier S. Mas eu sei que tem gente que vai chorar. Eu gosto da D.Va. Acho que ela tá num ótimo momento. Recebeu aí recentemente um buffzinho. Que deixa ela invulnerável em alguns segundos aí. Pra quando ela usa a ult, né? Então tá bem legal jogar com ela. Ela tem muita mobilidade, muito dano. Anula muitas habilidades. Ela vai ficar na S pra mim, tá? Lembrando que isso é o meu tier list, gente. Pelo amor de Deus. Depois nós temos a Eco. A Eco é um problema porque eu poderia colocar ela na B. Mas eu acredito que ela é A. Mas depende do seu elo, né? Como eu falei do Baptiste. A Eco, ela é um personagem que depende demais do quanto você masterizou ela. Mas ela em si é um personagem tier A. O Genji eu vou colocar ele na B. Mas ele poderia talvez subir pra uma A. Eu acho que ele tá no momento de B. Não vejo ele tanto nos elos mais baixos, nem nos elos mais altos. Tá rodando pouco o Genji ao que ele já foi rodado há um tempo. Mas ainda é um personagem que funciona. Você dominando bem ele, ele é um personagem chato de counter A. Então eu vou botar ele na B porque ele vale a pena de ser utilizado. Mas, no momento, talvez não seja o melhor pick. O Hanzo eu vou colocar na A. Mas eu acho que o Hanzo... Ele seria tier S. Mas com o nerf que ele receber, eu vou colocar ele no tier A. Ele é um sniper e, cara, o dano na cabeça dele... Não na dele, né? Mas o dano que ele dá no headshot é absurdo. Então eu vou manter ele aqui na A porque ele tá realmente muito forte. A Hilary, eu acho que ela é tier A. Mas como ninguém ainda sabe lidar muito bem com ela... E nos elos mais baixos, né? A partir do diamante pra baixo... Ela tá bem forte. Eu vou colocar ela no tier S. Mas eu acredito que ela poderia estar aqui no A. Talvez subir aí pro Raelo, ela venha aqui pro A. Porque ela não é tão impossível de counterar. Ela não tem um escape muito poderoso. Mas ela dá muito dano. Então isso não é a mão de um cara muito bom. Então eu não sei se eu colocaria ela na S ou na A. Eu vou manter na S. Porque eu acho que nos elos mais baixos ela vai causar muito ali. Até o diamante, ela é bem chata. Depois nós temos a Rainha. Eu acho que a Rainha tá num bom momento, de falar a real. Eu anotei até aqui pra eu não esquecer. Eu acho que ela fica no tier A. Mas depende, cara. Ela poderia... Eu vou botar ela no tier A porque ela é um tanque. Que consegue dar um suporte muito bom pra equipe dela. Né? Naquele momento de pressão. E ela também causa muito dano. Ela é ótima pra deletar tanque também. Porque o dano dela de perto é muito grande. Eu gosto bastante da Rainha. Talvez por isso que eu esteja colocando ela aqui. Então posso estar sendo... Aí... Talvez não tão imparcial assim. O Junk eu vou colocar no tier C. Porque eu sei que nos elos mais baixos ele funciona bem. Mas pra jogar com o Junk você tem que dominar muito o seu conhecimento de mapa. Tem um game sense absurdo. E ainda assim tem um fator randômico dele. Das granadas. Que não tem como você mirar muito bem. Aquela coisa toda. Então ele vai ficar por aqui. A Kiriko. Eu vou colocá-la na A por causa do recente nerf que ela recebeu. Mas ela é um tier S. Ela é um personagem extremamente completo. Que ajuda o time. Causa dano. Dá muita cura. Ela é um personagem bem completo. O suzu dela ainda é muito poderoso. Mas eu vou deixar ela no tier A. Lúcio também vou colocar no tier A. Eu acredito que ele também tá no tier A pra sempre. Porque não tem ninguém que faz o que ele faz. Ele consegue dar ali o burst de velocidade o tempo todo pra sua equipe. E quando a coisa aperta ele consegue dar um burst de cura em área. Que é muito poderoso. Sabendo utilizar no momento certo. O Lifeweaver cara. E eu vou deixar ele no tier C. Por mais que ele tenha recebido os buffs. Por mais que ele tenha melhorado. Eu ainda não acho que ele é um personagem pra ranqueada. E eu acho que ele é um personagem que depende muito de muitos fatores. Pra ele ser bom. Então tem que ser alguém muito fora da curva. Pra fazer o Lifeweaver valer a pena. Num pick de ranqueada. Num pick aí de torneio. Ou alguma coisa assim. Eu não acho que o Lifeweaver esteja no... Na real eu não acho que vai ter como mexer nele. Pra ele subir. Sabe? Talvez teria que deixar ele muito forte. Pra fazer ele subir aqui pro A, pro S. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ele funciona. Saca? Ele funciona. Mas não tem coisa melhor. A May. Eu vou colocar no tier B. Vale a pena jogar com ela. Ela é um personagem que controla bem a área. É um personagem que faz as coisas acontecerem muito bem. Durante a batalha. É porque ela ajuda a tancar. Ajuda a dar dano. Consegue se manter viva. Mesmo independente dos suportes. Ela tem ali a sua função. Ela vale a pena. Mas não é em qualquer situação. Não é em qualquer mapa. Principalmente. Não é em qualquer comp. A Mercy. A Mercy é um problema, cara. Ela funciona. Eu vou colocar aqui. Vou falar só isso. Eu acho que a Mercy funciona. E eu acho que ela e a Moira andam de braços dados. A Moira é um suporte que dá dano. Ela não tem nenhuma habilidade de apoio. Ela cura bastante. E dá bastante dano. Não é como uma Hilary. Não é? Então, tipo... A Hilary eu acho que é porque ela é mais efetiva. A Moira depende ainda de algumas coisas. Então, eu não sei. Eu acho que eu poderia até colocar na Moira que vale a pena. Eu tô na dúvida se eu subo as duas ou desço as duas. Mas elas estão juntas. Elas funcionam. Elas... Né? Ok. Mas não é uma parada que você fala assim. Meu Deus. Preciso escolher uma das duas. Não acho que seja esse momento pra elas. A Orissa recebeu aí recentemente umas melhorias, né? De distância de dano. De vida. E ela vai por Tierar. Eu acredito que ela voltou a funcionar um pouquinho. Mas tem um problema chamado Sombra. Que pode atrapalhar bastante a vida dela. Então, no geral. Ela vai por Tierar. Mas depende de algumas coisinhas. Ela é um meta. Ela realmente resolve alguns problemas. Como, por exemplo. O Doomfist. Ela é ótima pra lidar com o Doomfist. Se você tiver o time certo das habilidades dele. Ela realmente consegue counterar. Porque ela tem ali o Fortalecer. Tem o Javelin pra parar o bloqueio dele. Ela real countera as habilidades dele. Na real, ela foi criada pra isso. Se você parar pra pensar na Lore. Ela foi criada pra parar o Doomfist. Então, faz sentido. A Pharah. Eu vou colocar ela no Tier B. Do Diamante pra baixo. Mas quanto mais alto o elo. Mais baixo a Pharah vai. Mas ela funciona. Tá? Ela funciona. Mas nos Tiras mais baixos. Se você dominar um pouquinho a Pharah. Ela é muito absurda. Depois nós temos o Ramatra. Eu vou colocar o Ramatra na S. Eu acho... É. Eu vou colocar o Ramatra na S. Porque eu acho que o Ramatra é um tanque muito completo. E qualquer pessoa que jogue minimamente bem com ele consegue estragar o jogo. Principalmente por causa da ult dele e do soco dele que vara tudo. Né? Então, tipo... É muito absurdo. Mas depende um pouco do seu posicionamento. Da sua noção de jogo. Pra as coisas acabarem funcionando de forma mais interessante pro personagem. Depois nós temos aqui o Ripper. O Ripper é um problema, cara. Porque o Ripper ele é bom. Mas ele não é muito bom. Ele é ok. Ele funciona. Então ele poderia ficar na C e na B. Eu vou deixar ele na B porque eu gosto dele. E acho que é um personagem que vale a pena em algumas situações. Ele acaba com o joguinho. Depois nós vamos pegar o Rain aqui. Que não tá no seu melhor momento. E eu vou colocar ele na B. Roadhog eu não preciso nem falar, né? C tá na D, tadinho. Porque não vale a pena você pegar isso. Não pega. Por quê? Ele não tá rodando bem. Ele não tem uma proteção muito boa. Por mais que ele consiga se manter vivo ali com... Se eu pegar o fôlego. O gancho dele já não é mais tão aquelas coisas. Então ele precisa de um rework. Todo mundo sabe disso. E ele vai ficar aí por um bom tempo. Até que a Blizzard resolva mexer nele. O Sigma. Ele é um personagem muito equilibrado. Mas eu acho que no meta atual. Talvez ele não esteja rodando. Mas qual é o lance do Sigma? Existem alguns mapas que ele é... Absurdamente bom. Como por exemplo o Circuito Royale. Os mapas de carga. Quando não tem um high ground muito absurdo no início. Ou não tem muito contraste de altura. Ele é muito bom. Porque ele não tem muita mobilidade. Não esqueçam disso. Então eu vou deixar ele no Funciona. Ele funciona. Porque depende do mapa. E ele é forte. Mas depende do mapa. Saca? Então é isso no momento. Souljourney. Eu vou colocar ela na A. Souljourney tá rodando bem. Aquele dano em área dela é muito bom. O tiro secundário dela é muito, muito forte. E eu acho que ela é um personagem muito consistente. Eu vou deixar ela aqui. E vou colocar o Soldado do lado dela. O Soldado no momento tem dado bastante dano. Funciona muito bem. E ele é um personagem fácil de dominar. É um personagem fácil de jogar. Vai depender um pouquinho da sua mira. Mas no contexto geral ele é autossuficiente. Consegue ajudar o time. Cura em área. E aquela coisa toda. O Elix dele tá bem forte. Como a gente já sabe. Então vai ficar aqui no Tier A. Porque ele encaixa em várias composições. Ele tem um ótimo potencial de dano. Então tem por que não colocar ele aqui. Depois nós temos a Sombra. E eu vou te falar assim. Sombra muito bem jogada. Tier S. Ela tá bem chata de matar. Aquele teleporte dela que salva ela o tempo inteiro. É um saco. Então tá pra receber rework. Mas talvez porque esteja forte. Eu real acho a Sombra forte nesse momento. E eu vou deixar ela no Tier S. Mas eu acredito que ela dependendo do Elo. Desceria aqui para o A. Então por exemplo num diamante pra baixo. Que é mais difícil de fazer essa Sombra funcionar. Eu colocaria no Tier A ou B até. Mas no contexto geral a Sombra é forte. Ela é bem forte. O problema é que ela é chata de jogar. E aí às vezes o cara não domina tão bem o personagem. E fica só andando pelo mapa. Se você souber a hora certa de hackear, dar dano. Pegar o pacote, teleportar, hackear pacote. Essas coisas todas. Dominar o contexto geral do jogo. Ela é quebradíssima e vai estragar o game. Não tem jeito. A Sombra eu vou colocar no Tier B. Porque eu acho que ela tá bem. Com aquela recuperação de escudo dela. Que agora quando ela dá dano ela recupera o escudo. Ela recupera a munição dela. É muito dano. O M2 dela tá bem forte. Em relação ao que era antes. Mostrei isso aqui no canal recentemente. A Ultimate dela é ok. Dependendo da situação do jogo. Ela pode real virar ali a batalha. Então eu vou deixar ela no Tier B. Porque ela vale a pena. Mas ela na verdade poderia até ficar com Sigma aqui. Porque ela é mais situacional. Ela não vai funcionar em todo mapa. Então. Mas ela funciona em mais mapa do que o Sigma. Então eu vou deixar ela aí na B. O Tobiorne eu vou colocar no ar. O Tobiorne tem funcionado muito bem. Ele está atirando mais. Eu não sei se vocês viram os buffs que ele recebeu. Mas num contexto geral. O Tobiorne tá num momento muito legal. A torre dele é ótima pra atrapalhar a Sombra. É muito boa pra lidar com a Tracer. Que é a nossa próxima personagem. Que tá lá no Tier S. Então se você tem uma Tracer e uma Sombra no Tier S. Automaticamente um Tobiorne funciona legal. Porque elas vão ser obrigadas a quebrar a torre. Ou o time delas vai ter que destruir a torre em algum momento. E isso é muito bom. Porque atrasa o time adversário. E obviamente se não quebrar vai dar dano. E isso é muito bom. E o dano do Tobiorne está realmente muito bom. E a Ultimate dele domina uma área. Abre espaço com muita facilidade. Então eu vou deixar o Tobiorne aqui no meta. Na A. Meta fácil pra ele. Depois nós temos aqui a Widowmaker. Que eu vou colocar no B. Porque, cara, não param de machucar a bichinha de tanta mexida que dão nela. Mas a Widowmaker. Ela sobe de acordo com a habilidade cara. Talvez, digamos assim. Porque ela é baseada em mira. Qualquer. Não existe outra opção pra ela. A não ser ter uma mira boa. Ela só tem isso. Então é muito difícil. Você fazer uma Widow funcionar do diamante pra baixo. Mas se você fizer. Realmente você vai subir. Essa personagem aqui. Ela é muito forte. Mas você precisa de dedo pra jogar com ela. Ela poderia ficar aqui na A. Mas eu vou manter ela na B. Porque o meu foco aqui no canal. É do mestre pra baixo. Então, tipo. Se você tá mestre pra cima. Talvez o meu conteúdo não te ajude tanto. Mas ela é muito forte. E, cara. Se você tem mira. É o seu personagem. Eu sei que alguns de vocês vão falar. Ah, mas o Cassidy e o Hunzo também precisam de muita mira. Mas aqui a gente tem outras funções. Por exemplo. O Hunzo consegue revelar um lugar. Ultimate D é muito mais fácil de aplicar. E dá muito dano. Ele tem o E da Tempestade lá. Que dá muito dano. O Cassidy tem o controle de mobilidade. Tem o rolamento dele. Que é muito poderoso. O M2 dele. Que derrete tanque. Entende? A Widow é só headshot. E é só mira. Por isso que ela tá ali. O Winston. O Winston. Ele é muito bom. Eu vou colocar ele na A. Ele é ótimo pra lidar com Doom. Porque ele tem bastante mobilidade. Talvez não tanta quanto o Doomfist. Mas consegue lidar com ele. Até porque o dano dele. É em área, né? Pega mais lugares ali. Enquanto tá dando dano. Ele realmente funciona legal. E ele tem muita mobilidade. Pra funcionar com esse método de mobilidade aí. Depois nós temos o Wrecking Ball, cara. O Wrecking Ball. Eu vou colocar ele aqui na C. Porque eu acho que é aquele personagem. Que independente do que fizerem com ele. Eu não acho que ele é um personagem. Pra mim ele tem a mesma pegada do Life River, por exemplo. Ele é um personagem que independente do que você mexer. Ele tem que ficar muito broken. E você tem que jogar demais com ele. Pra realmente valer a pena. E ele não é um personagem absurdo de counterar. Se você tiver um time conciso. Jogando em grupo. Saber o que tem que fazer. O Wrecking Ball não joga. Então por isso eu vou deixar ele aqui nascer. Funciona. Mas depende de uma série de fatores. Depois vamos colocar a Zarya aqui. E o Zenyatta também. Os dois estão muito bem no meta. Funcionam muito bem. Mas são dificílimos de jogar. Por isso que eu estou colocando na A. Porque eles funcionam bem. Mas vai precisar bastante da sua dedicação. Pra você entender o time da Bubble. A movimentação da sua Orbe. Da Discord. A movimentação da sua Orbe de Cura. Aplicar dano nos pontos de interesse. Nos choke pointzinhos. Nos pontos de choque. De conflito entre as equipes. Com o seu M2. É um personagem muito forte. Com a sua ultimate. Que consegue salvar o time inteiro. Em várias situações. Então esse aqui é o meu tier list. Vou deixar claro isso aqui. Tá? Então se você quiser começar a jogar. Esse tier list aqui vai te ajudar a ter um norte. Pra você saber pra onde você vai. Alguns personagens que você vê pouco. Nos elos mais baixos. Pense sempre que esses personagens. São mais difíceis de jogar. E se você dominar ele. Você vai subir. Por exemplo uma Tracer. Um Doom. Uma Echo. Uma Ash. Um Cassidy. São personagens mais difíceis de jogar. E certamente. Se você dominar. Você vai acabar subindo aí. No seu elo. Ok? Queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar like. Se inscrever nesse vídeo de canal. E eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica goide. Fui.